Você vai conhecer a história de um ninja oriundo do estado do Maranhão A polícia investiga para saber se ele seria uma célula Uma sementinha do mal integrante do bonde dos 40 Que estaria na capital com o objetivo de estabelecer tentáculos Dessa facção criminosa, violenta, do estado do Maranhão Ele foi preso porque inicialmente estaria, teria inaugurado o CNPJ do Capeta E segundo a polícia andava de vacilo lá na Vila da Paz A polícia foi acionada, a sementinha do mal acabou rodando E todos os detalhes você acompanha agora nas lentes do Máscoa Fizeira Quem traz a história é o repórter Oséias Barros, o sanguinário A pegada é essa, a onda é rota e a realidade da salva de pedra está assim Vai sonhar Os policiais do 8º DP, aqui da zona sudeste de Teresina, do bairro Grande Dirceu Prendeu Thales São Paulo, acusado de tráfico de drogas Ele andava na Vila da Guia Paisana Quando os policiais o abordaram, encontraram uma boa quantidade de entorpecentes Além de dinheiro trocado Caracterizando o tráfico de drogas Nós temos também, além dele estar participando dessa rede de tráfico aqui do Grande Seu Nós estamos investigando como esse rapaz veio de São Luís para cá, se instalou aqui E também todos nós sabemos que lá no Maranhão, em São Luís, existe uma organização criminal conhecida como O bonde dos 40 E nós estamos investigando para ver se esse, se o Tatar é um soldado, se ele é um trabalhador, né? Vamos dizer assim, é um trabalhador do crime, né? Do bonde dos 40 Com certeza ele cair, ele vai deflagrar o restante da qualidade Acredito que ele entregar os outros comparsas aí é mais difícil, né? Porque se ele entrega, vamos dizer assim, a vida dele tem um prazo de validade, né? Ninguém sabe que dia que realmente quem está dentro desse mundo do crime, do tráfico de drogas Realmente não tem uma vida longa, né? Nós tiramos de circulação Infelizmente eu soube, pela delegada Tânia, que é a minha adjunta aqui, né? Que o Tatar já foi solto na audiência de custódia A gente tem que respeitar a decisão do juiz, né? E os meus investigadores vão ficar monitorando ele, para de novo ter que prendê-lo, né? Ozeias Barros para o Rota do Dia A realidade da Selva de Pedra